Em meio a uma crise de TPM, menina francesa ataca a loja da Apple em Dijon e arrasa tudo. Eu pedi a um pedi, lhe pedi a pedi a pedi a pedi, pedi a pedi a pedi a pedi e ali, e eles disseram não. Quê que está acontecendo? Olha que está acontecendo. Olive, vamos lá.